Alô Nação Regueira de Uruçuí, passando pra lhe avisar e lhe lembrar que hoje tem Baú do Rec Cobra Xoca Comigo o DJ Nego Pedra Este sábado, das 19h às 22h, pela Rádio Liberdade FM Você vai curtir o Baú do Rec Cobra Xoca Presentado por mim, DJ Nego Pedra Portanto, de 7h da noite a 10h da noite, você mande sua mensagem pelo WhatsApp 899-9407-6226 E diga de onde você está ouvindo o Baú do Rec Cobra Xoca Vou deixar aí abaixo do vídeo o link da Rádio Liberdade E o endereço do site que você tem Então, hoje, das 19h às 22h, você vai curtir o Baú do Rec Cobra Xoca Comigo o DJ Nego Pedra Te espero lá, hein? Estamos juntos, é nóis Cobra Xoca, além de nervosa, no município de Uruçuí